Olá, confira agora as manchetes de Serra Talhada e região no plantão Farol. Nessa segunda-feira, um motociclista foi conduzido à delegacia de polícia civil na ABB, sem CNH, na contramão e o chassi da moto era clonado de outro veículo. A polícia militar está em operação contra as fraudes. Nessa terça-feira, três, a polícia civil de Pernambuco deflagrou a Pecúnia 2 para identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O vereador Jaime Nassio subiu à tribuna para agradecer a Deus após o acidente que seu neto, o Jaiminho, sofreu ao colidir na BR-232 quando seguia para Recife. E nessa terça-feira, Giovanni Sano, falando francamente, conversou com Maurício Mello, o presidente da CDL, sobre o funcionamento do comércio neste Dia das Mães. Essas e outras informações você lê no site faroldnoticias.com.br e vê aqui na TV Farol.